Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, finalmente chegou esse vídeo aqui. Estarei mostrando pra vocês como instalar o Aroma aqui no Nintendo Wii U. Então aqui no caso o meu Wii U está desbloqueado com o Tiramisu. Pra quem não sabe, o Tiramisu nada mais é do que um sistema modificado pra permitir que você rode aplicativos do desbloqueio. E o mesmo acontece aí com o Aroma. Só que o Aroma, ele possui vários recursos a mais. Vou estar falando um pouco a mais desses recursos um pouco mais pra frente, beleza? E nesse vídeo estarei ensinando passo a passo de como instalar aqui o Aroma em Wii U que já tem o Tiramisu instalado, beleza? Então não é um tutorial de desbloqueio do zero. Se você pegou o Wii U, quer desbloquear e instalar o Aroma, recomendo que assista o meu vídeo do Tiramisu primeiro pra você desbloquear. Depois venha aqui e faça exatamente a mesma coisa que estarei fazendo agora. Que aí você estará instalando o Aroma no seu Wii U, beleza? O link pro vídeo do desbloqueio estará aqui na descrição. Então pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar aqui o meu Wii U, vou tirar o SD Card dele, conectar no computador e aí nós vamos pra lá. Pessoal, então aqui no computador o seguinte, eu estou nesse site no Wii Hacks Guide. O site aí que mostra o passo a passo de basicamente todos os tutoriais de desbloqueio para o Wii U. E aqui é o tutorial do Aroma. Então tem todo o passo a passo aí descrito, o link estará na descrição. Estaremos fazendo tudo juntos, beleza? Então aí se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que o seu SD Card já esteja configurado, né? Tendo em vista que já utilizou e configurou da forma correta para desbloquear com o Tiramisu. Então nós vamos abrir aqui este site, temos aqui a Aroma Download, apenas clicar aqui, vai abrir esta página, ok? E esse outro site também será necessário, vamos baixar aí um arquivo, o link para ele estará na descrição, beleza? Então basicamente isso, apenas esses dois aqui. Pessoal, o que eu vou fazer aqui então? Nós temos aqui o site do Aroma, Aroma Public Beta. Então o Aroma, ele ainda está em versão beta, ele tem certos bugs, mas ao meu ver os benefícios, as vantagens são muitas, né? Tendo em vista os bugs que ainda tem aí no Aroma. E aí pessoal, apenas falando um pouco do Aroma, ele basicamente vai ter várias vantagens em relação ao Tiramisu. O Tiramisu, ele vai permitir que você rode aplicativos não oficiais, né? Do desbloqueio. Aqui no caso do Aroma, você não vai precisar mais de um launcher, então o Homebrew Launcher, ele não é mais necessário no Aroma, exatamente porque todos os aplicativos que estarão presentes no SD Card, eles aparecerão ali no Wii U Menu, beleza? Então ele vai conseguir rodar qualquer aplicativo ali que você colocar diretamente do menu. Ele possui suporte integrado a módulos que você colocar. Cada módulo tem uma função. Se você coloca esse módulo ali no seu SD Card, na pasta correta, ele estará ativo em segundo plano, né? Então você não vai precisar executar nenhum programa para ele funcionar e tudo. E isso acaba sendo bem interessante. Ele tem um menu integrado com várias funções, vou mostrar para vocês. E ele já vem aí com alguns plugins meio que embutidos, entre aspas, nele. Então apenas falando, você consegue rodar aplicativos do Homebrew diretamente pelo Wii Menu, sem precisar de um Homebrew Launcher. Você consegue rodar um servidor FTP aí em segundo plano. Então, por exemplo, eu quero arrastar um aplicativo do computador para o Wii U. Eu não vou precisar mais tirar o SD Card do Wii U para colocar no computador e passar para ele. Pelo próprio computador, se eles estiverem conectados na mesma rede, eu já pego o aplicativo e arrasto para dentro do Wii U. Farei um vídeo apenas sobre isso. Então nós temos aqui o Reload também, para você rodar aplicativos e plugins aí pela internet. Você vai conseguir parear gamepads de diferentes regiões e também jogar jogos de diferentes regiões. Então assim, esses são os recursos básicos dele, né? Mas existem vários outros plugins. Vai ter vários vídeos aqui no canal, cada um sobre cada plugin, que eu acho interessante. Inclusive o primeiro vídeo que eu tenho em mente, como trazer de volta o YouTube para o Wii U, exatamente usando aí um plugin no Aroma, o que é algo bem interessante, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o tutorial. Aqui no site do Aroma, apenas falando, você deve ter o Environment Loader rodando aí no seu console. Se você tem o tiramizo, ele está presente, não se preocupe. Então desço aqui nessa parte de Download, vou marcar as quatro opções, aí vai liberar para fazer o Download, né? Então nós temos aqui duas partes, nós temos essa Base aqui e nós temos Aroma. Aqui Base, no caso, é para você fazer o desbloqueio do seu Wii U. No caso, como eu já fiz, como você já deve ter feito também, nós não vamos precisar baixar. Se você baixar, na hora de arrastar para o seu pendrive, vai pedir para substituir, né? Tendo em vista que você já tem eles lá, porque esses arquivos são os mesmos da hora de fazer o desbloqueio e instalar ali o tiramizo, né? Então eu vou clicar aqui em Download, Base e Aroma. Fez o download exatamente aqui. E nós temos aqui Plugins e Módulos Adicionais. Então aí você vai marcar de acordo com o seu gosto para baixar, né? Nós temos aqui o Blue Pair, que vai oferecer suporte nativo para vários controles Bluetooth, Xbox, Playstation, Nintendo Switch. Você vai poder conectar esses controles no Wii U. Já até fiz um vídeo sobre isso. Vou baixar. Esse Reload Plugin, não sei se eu vou utilizá-lo, né? Para rodar ali aplicativos pela internet. Mas eu vou colocar. Às vezes é interessante. Esse FTP aqui eu vou marcar com certeza. Nós temos esse SD Caffeine, que vai permitir que você rode mods ali nos seus jogos, incluindo tradução para vários deles, né? Então, método mais fácil de traduzir o Breath of the Wild exatamente por esse método. Temos aqui um plugin que vai permitir que você tire screenshots ali do seu Wii U, também é bem interessante. E temos aqui esse Sweep Swap Me, que vai permitir que você alterne o que aparece no GamePad e na TV, o que é bem interessante, tendo em vista que em alguns momentos no Wii U as informações só vão aparecer no GamePad. Você poder abrir na TV pode ser interessante. E por fim, essa última aqui que eu não vou colocar, exatamente porque ela é para desenvolvedores, então eu não vou utilizá-la, né? Vou apenas clicar aqui para fazer o download também, de todos eles. E beleza, fiz o download aqui. E por fim, pessoal, nós temos aqui esse outro site que eu falei, que estará aqui na descrição. Nós vamos precisar dos SIGPATs. Então está aqui, SIGPATs mais atual. Vou apenas clicar aqui nesse arquivo para fazer o download, 01sigpats.rpx. E esse SIGPATs aqui é importante porque ele vai dar a permissão para o Wii U abrir os jogos e aplicativos, né? Então se não tiver esse SIGPATs aqui, vai dar erro na hora de abrir, como se você não tivesse permissão. Beleza? Então, com esses três arquivos baixados, eu vou apenas passar os três para a minha área de trabalho para ficar mais fácil. Nesse momento aqui, então, eu vou apenas abrir o meu SD Card. Beleza? Está bem aqui. Então primeiro eu vou abrir o Aroma, Aroma Beta 14, né? No caso de quando eu estou fazendo esse vídeo, beleza? Tem apenas essa pasta Wii U. Eu vou arrastar aqui para a raiz do meu SD Card, ok? Então, acabou de passar para cá. Próximo nós temos esse outro arquivo zipado com todos aqueles módulos, né? Aqueles plugins que nós baixamos. Então, está bem aqui. Temos apenas a pasta Wii U também. Então eu vou apenas pegar essa pasta Wii U aqui, vou arrastar para a raiz do meu SD Card. E aqui, pessoal, como eu já tinha os arquivos aí do Blue Pair, ele vai perguntar se eu desejo substituir, beleza? Então eu vou apenas mandar substituir aqui e pronto. Mas se você não tinha, bem provavelmente vai passar tudo direto. E por fim, nós temos esse arquivo aqui, o 01 SIGPATCHES. Então eu vou colocá-lo aonde? Nós vamos abrir aqui Wii U, Environments, Aroma, Modules, Setup e vamos colocar exatamente aqui. Então SIGPATCHES, vou apenas copiar para cá, beleza? Então agora vão ter todos esses arquivos aqui, né? Incluindo os SIGPATCHES. Então, pessoal, nesse momento, isso é tudo que nós vamos fazer. Eu vou tirar o SD Card do meu computador, vou plugar no Wii U e aí já volto com vocês diretamente do console. De volta aqui no Wii U, então se você tem aí o tiramizo instalado no seu Wii U e estiver dando boot diretamente nele, o que você vai fazer? Eu vou ligar o console. Aqui no caso eu vou fazer tudo pelo GamePad, tá? Você pode ligar pelo console mesmo. E assim que iniciar, você vai segurar o X no GamePad para abrir ali o Environment Loader. Aqui no meu caso, o seguinte, eu vou ligar o GamePad, vai aparecer essa tela aqui, esse menu de início rápido, né? Eu vou apenas clicar menu Wii U, menu Wii U novamente e vou segurar o X logo em seguida. E aí, pessoal, veja só, entramos aqui no Environment Loader. Então, vocês podem ver que o tiramizo está amarelo porque ele está como padrão. Então, antes da gente tornar ali o aroma padrão, eu vou apenas entrar nele para ver se tudo vai funcionar certinho, né? Então, vou colocar aqui no aroma, vou apertar A, apenas para dar boot nele. Boot Selector vou colocar no Wii U menu. E aí, veja só, você consegue abrir um menu de configuração apertando L para baixo e menos. Então, aqui deu boot no aroma já. E, pessoal, lembrando, né? Não custa lembrar. É muito importante que você tenha o backup da NAND do seu Wii U. Então, aqui eu estou fazendo apenas um teste primeiro, não estou mandando fazer o boot diretamente nele, mas o backup da NAND é importante porque caso venha a dar algum problema no seu console, você tem aí o backup e consegue recuperar, se por um acaso precisar, né? Então, veja só, entramos no aroma. E aí, o seguinte, pessoal. Nós temos aqui o canal do Homebrew Launcher que eu instalei e todos os outros canais. Então, o Installer, o USB Loader, o Nuspli, o Nintendonte, RetroArc. E aí, logo em seguida, nós temos também todos os aplicativos que estão no SD Card, que antes não estavam aqui e agora estão. Então, nós temos o FGene e outros aqui embaixo, né? O BluePair, temos o Nuspli, Payload Installer. Enfim, todos os outros estão aqui, né? O RetroArc está bem aqui. Então, essa é a primeira função aqui do aroma. Não depender de um launcher, né? Tipo o Homebrew Launcher, para você abrir os seus aplicativos. E aí, o segundo, que eu acho bem interessante, é isso que acabou de falar. Você vai apertar L para baixo e menos. Então, veja só, nós entramos aqui no menu do aroma. E aqui vai aparecer todos os módulos e plugins que você passar aí para o seu SD Card para usar com aroma, né? Então, nós temos todos esses. Então, vamos ver aqui esse Screenshot Plugin, que eu estou curioso. Vamos... Configurações. E aí, basicamente, para você tirar Screenshot, você vai apertar o botão TV, que, sinceramente, é muito pouco usado, né? Vamos apenas fazer um teste para ver. Ah, para sair, você aperta Home. Beleza. Vamos tirar um Screenshot aqui. E aí, veja só. Saving Screenshot. Então, nós tiramos aí uma Screenshot do Wii U, o que é bem legal. Então, mais uma vez, apenas lembrando, L para baixo menos. Você aperta tudo, vai abrir esse menu aqui do aroma, que eu achei bem interessante. E tem muitos plugins e módulos adicionais que não estão aqui. Estarei mostrando isso em próximos vídeos, né? Esse FTP aqui também é outro bem interessante. Veja só. O IP do seu console é exatamente esse. Então, você estando aí com o seu celular ou o seu computador conectados à mesma rede, né? Ao mesmo roteador do seu Wii U, você vai ter acesso à memória do seu Wii U. Então, está aí mais uma coisa bem interessante do aroma. Bom, pessoal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar aqui o meu Wii U. E vou mandar dar boot diretamente no aroma agora. E é importante você manter o tiramisu, porque o aroma, ele pode apresentar aí alguns bugs, dependendo do que você for usar. Então, se você não conseguir usar um aplicativo, ou rodar algum jogo, ou alguma coisa, você volte para o tiramisu. Beleza? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou entrar no Environment Loader. Vou apertar aqui para ligar. Menu Wii U. Menu Wii U. Seguro X. Se não aparecer aquela questão ali do menu Wii U no início, é porque o seu gamepad não está configurado e não tem problema. Basta apenas iniciar apertando, segurando, né? X, então. Aqui agora o seguinte. O tiramisu está amarelo. Eu vou subir para o aroma. Vou apertar Y para deixar o aroma como padrão. Então, vai dar boot aí diretamente no aroma. Beleza? Veja só, o aroma está amarelo. Eu vou apertar A agora. E aí, beleza? Vai vir aqui para o boot selector. Eu vou apertar Y em Wii U Menu para dar boot aí diretamente no Wii U Menu. Veja só, está amarelo. Então, aperto A novamente. E aí, beleza? Quer saber se entrou no aroma? É só ver se os aplicativos aqui que estão no seu SD Card, eles vão aparecer aqui. E aqui, no caso, apareceu. Então, tudo certo. Estamos no aroma. Ou então, você pode tentar entrar aqui no menu. Exatamente esse. Beleza, pessoal? Então, aí, dessa forma, você vai conseguir usar o aroma e todos os seus benefícios, todas as suas utilidades aqui no seu Wii U. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, comenta aí o que você achou do aroma. Quais foram as primeiras impressões. Se você já usa, comenta aí se você acha que vale a pena usar o aroma. E quais são os plugins e módulos que você mais curtiu aí. Beleza? Então, é isso. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. E, pessoal, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E valeu!